Esta é a terceira edição da Corrida Sempre Mulher, que avancia nas dias em Portugal, patrocina. E para nós é um privilégio podermos estar aqui. E todas as edições temos vindo a contar com cada vez mais pessoas nossas a participarem. É uma causa que nos é querida. Dificilmente haverá alguém a quem esta causa não toque. São causas como estas que fazem a sociedade mover e somos nós que também trabalhamos para que a sociedade continue a mover-se com melhor qualidade. Acho que é fundamental as empresas também e as marcas se associarem e contribuírem de alguma forma para estas iniciativas. É uma forma de motivar, de incentivar toda a humanidade, toda a população. Porque é um problema que não é só das mulheres, é de toda a gente infelizmente. E o fato das entidades patricionarem, eu acho que é um incentivo muito grande, um apoio muito grande. É uma empresa que preza muita solidariedade e acho que é muito importante para toda a gente apoiarmos estas causas. Ter uma empresa que se preocupa com o bem-estar, não só das mulheres, mas de todas as outras iniciativas que a Vintes se apoia, é um orgulho de trabalhar na empresa. Não é só a parte empresarial, a gente vê que tem a parte humana também. Então é sempre importante lembrar que não somos robôs. Estamos cá para as pessoas. É sempre muito bom a empresa contribuir para ajudar a promover estas causas. São causas ligadas à saúde e ao bem-estar, que também é um dos grandes pilares do Grupo Bansi, portanto acho que é fundamental. É uma iniciativa importante, gostamos de participar em todas as atividades que a nossa empresa também participa e acho que a causa é uma causa muito nobre e por isso achamos importante. É um bocadinho o nosso espírito, um pouco em tudo, solidariedade, respeito pelo próximo, empatia pelo outro, empatia também pela mulher e pelas mulheres que pertencem à nossa organização, portanto acho que é muito importante também darmos mais uma vez esse exemplo. O número de pessoas que acabámos por conseguir mobilizar e que aderiram a esta causa e vir aqui num domingo de manhã acaba por mostrar que os nossos valores estão bem vivos e bem presentes no nosso dia a dia.